Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, meus amores. Hoje eu tô trazendo aqui pro canal um vídeo muito legal, muito bom mesmo. Hoje meu marido está fazendo aniversário. Aí eu já tô começando a enfeitar o quarto, ele não sabe. Olha a cor das minhas mãos, olha. Eu tô pintando os coração que minha impressora deu problema, não teve como imprimir o coração, nem rosas. Então eu vou fazer tudo na mão mesmo. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, tá? Vou tá fazendo uma surpresa hoje aqui pro meu marido. Só tá eu aqui, as minhas filhas. Uma foi trabalhar, a outra foi pra escola. Então vai ser eu sozinha e Deus pra fazer essa decoração. Aí eu já comecei pela porta, dá uma olhada, olha. Já comecei pela porta, ó. Olha só que lindo, ó. Ó, coloquei foto, nossa, coração. Aí eu vou mostrar a cama pra vocês, tá, meus amores? Espera aí. Olhem só, meus amores, já arrumei a cama, né? Agora aqui, ó, tem a bexiga que eu vou encher, vou colocar lá no teto, né? Vou colocar alguma coisa nessa parede. Aí cortei os coração, tá? Vai ser coração pequeno. Olha só como tá lindo, ó. Tô começando agora a enfeitar, né? Aqui já tem um presente pra ele, ó. Que lindo. Olha só, aqui é o presente dele. Ali eu já arrumei a cama. Aí aqui eu tô colando o que? Os coração, tá? Aí eu vou tá enchendo essa bexiga. Eu vou colocar no tripé e vou começar a encher ela pra gente colocar no teto. Vai ficar lindo, vocês vão ver. Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Amores, agora encher bexiga, tá? Então, meus amores, ó, colei. Ali, feliz aniversário. Aí ali tá escrito, eu te amo, papai. Ali os corações e feliz aniversário. lá em cima as bexigas. E agora eu vou ajeitar essa cama, que tá cheio de bexiga, ó. Olha só a situação da cama. A parede tá linda e o teto também, ó. Deixa eu ver se tá pra ver de longe, porque aqui tá tudo bagunçado, ó. Olha só como tá, ó. Olha que lindo. Quando ele entrar. Ó. E agora a porta. Eu vou... Eu vou fazer uma foto. Eu vou colocar outro parabéns daquele azul. Vai ficar lindo. Meus amores, como eu tô fazendo sozinha, como eu disse, tá? Eu tô colocando e filmando pra vocês. Aí eu vou terminar de colocar. Quando tiver tudo pronto, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Prontinho, pessoal. Terminei. Olha como ficou, ó. Aí aqui é a brusinha de frio que ele ganhou. Olha só. Esse foi o agasalho de frio. Aí o chocolate. Coloquei chocolate na cama. A sexta. Feliz aniversário. Chocolate. Presente. O bolo, gente. Olha só que lindo esse bolo, olha. Aí esse aqui é o bolo, tá? Lindo, né? Esse é o bolo que eu coloquei agora por último. Aí as paredes, né? Ficou assim, ó. A bexiga e ali também. Deixa eu ir mais pra longe pra vocês verem. Olha só como ficou lindo, gente. Olha. Entrando, ó. A bexiga. Aí ali a decoração. Aqui no chão também. E aqui, ó. Feliz aniversário. O coração. E na porta a foto. Feliz aniversário, Esme. Eu te amo, papai. E aí a foto da gente. Olha só que lindo, né, meus amores? Deu trabalho, viu? Vai, menino. Vai devagar. Leia a porta. Vai. Oh my God. Leia. Aí você abre a porta agora. Você quer que é Maíra? Eu mesmo. Ai. 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 E aí, o que você tá achando? Ai, eu pergunto. E aí? E aí, o que é que você achou do seu quarto? Nota milho, nota milho. Nota milho, né? Tem cor, tá? Olha. Tem cor, ó. O que mais tem? Tem que sair o casaco. Tinha que ter ele aí. Tinha que ter ele. Aquele lá. E aquele lá? Essa barreira pra ser minha, hein? Aquele que morreu. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Fazendo uma surpresa de aniversário pro meu esposo. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, meus amores. Pra você não perder nada, tá? Eu vou estar trazendo outros vídeos aqui também, diferentes pra vocês. Do dia das mães também. Fazendo uma surpresa pra minha mãe. Então, compartilhe, né? Pra que incitivar... Pra incitivar outras pessoas a fazerem, né? Com o que você tem em casa, né? Porque aqui eu só imprimi o coração, né? Eu tentei fazer o máximo que eu pude. E o bolo eu tive que pedir por fora e a cesta. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a imagem aí ficou boa, né? E vou trazer muita novidade pra vocês, tá? Eu sou a Valéria. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!